A imunização contra a Covid também pode passar a ser oferecida pelos planos de saúde particulares, além do Programa Nacional de Imunizações do SUS. O assunto foi discutido em reunião entre ministros e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Vacinas contra a Covid-19 podem ser incluídas no rol de fármacos disponíveis nos planos de saúde do Brasil. A possibilidade foi discutida em reunião entre o Conselho da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, e ministros aqui no Palácio do Planalto. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, como ainda são escassas no mercado internacional, em um primeiro momento os operadores teriam que ressarcir o SUS pelas doses aplicadas em seus clientes. Vamos esperar a decisão da ANS, mas como é custo efetivo, sendo incorporado pelos planos, vai se revestir em economia para as operadoras de plano de saúde, porque de maneira clara as vacinas evitam internações. E para incentivar a vacinação contra a Covid-19 e também contra a gripe, Queiroga esteve em um posto de saúde do Distrito Federal, onde vacinou os ministros da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, da Advocacia Geral da União, André Mendonça, e do Tribunal de Contas da União, Jorge Antônio Francisco. Queiroga destacou que os resultados da imunização no Brasil, como a queda de óbitos e internações, vão trazer benefícios ao sistema de saúde. Nós já antevemos um cenário epidemiológico mais favorável para o Brasil, e a partir daí projetarmos as outras ações de enfrentamento a problemas sanitários, como por exemplo as síndromes pós-Covid, o enfrentamento a doenças prevalentes, como doenças cardiovasculares, doenças oncológicas.